Quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esqueçando a quem amei Pra que vou recortar o que chorei Não quero mais Não quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Esqueçando a quem amei Pra que vou recortar o que chorei Se uma frase já não basta Pra dizer o que sinto Quando bate um coração Pra evitar os sofrimentos Não se deve nessa vida Se envolver com a ilusão Se uma frase já não basta Pra dizer tudo o que sinto Sinto Quando bate um coração Pra evitar os sofrimentos Não se deve nessa vida Se envolver com a ilusão Quero mais saber de ti Vou me recuperar Quero sorrir Quero sorrir Quero sorrir Por que chorei Por que chorei Por que chorei Por que chorei Obrigado.